Boa noite, Fênix! Boa noite, gente. Eu tô feliz, porque foi uma live muito foda. A gente organizou aquilo em dois dias, foi loucura. Chamar todo mundo pra participar e tal. Foi uma loucura total. Eu achei que não ia acontecer na real. Mas, aconteceu e foi muito legal reunir aquela galera. De certa forma foi a primeira, e talvez única, vez que a gente trouxe o Alan Zocca pro Flow Games. Pois é. Ele participou da live do Flow Games, de certa forma. E é isso. Eu só queria falar que a Warner Bros. Ela deu o copyright strike num fã filme que existia no YouTube do Senhor dos Anéis, que chamava Senhor dos Anéis, The Hunt for Gollum. Eles deram copyright porque eles anunciaram um filme que chama The Hunt for Gollum, que vai lançar no filme do futuro. E aí eles deram copyright strike num filme de fã que tava 15 anos no YouTube. Com 13 milhões de views, eles derrubaram o filme. Só por causa do nome. Eu só não entendi o timing do Fênix agora. Eu vi agora e eu fiquei chocado com essa informação. A primeira vez que a gente trouxe o Alan Zocca. E detalhe, a Warner. Padrão, padrão, padrão. Eu achei que ele ia falar assim, o vídeo era do Alan. Sim. Não, não, não. Não tem nada do Alan nisso, não. Não, o Fênix, ele é uma metralhadora de aleatoriedade, assim. Não, mas é bom, né? Não é coisa ruim, não. Não, não é ruim. Eu juro que eu fiquei esperando a hora que você ia conectar essa história com o Alan. Não, não conecta. Eu era só isso.